Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou os dois, o meu e o seu Quando posso jogar Filha da puta, olha pra isso aí É isso, véi Que cabiscroto, dá desgraça Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho Porra, não dá não, véi O cara bate de todo jeito Que porra é essa de personagem, véi Como é que os caras criam uma porra dessa? Tomar no cu